Na China cresce a preocupação com o novo surto da gripe aviária. Ontem foi identificado o primeiro caso de contaminação com o vírus H7N9 em Pequim. Uma menina de 7 anos foi internada com os sintomas da gripe. As análises confirmaram a infecção viral. Os pais da criança são vendedores de aves no mercado e foram colocados de quarentena. O H7N9 já contaminou 43 pessoas no leste da China, 11 das quais acabaram por morrer. Em várias regiões as autoridades têm vindo a tomar medidas para circunscrever o contágio. Já foram abatidas milhares de aves, encerrados diversos mercados e interditadas as corridas de pombos muito populares no país. O vírus é pouco patogénico entre as aves, mas tem efeitos graves nos seres humanos. Os cientistas temem uma mutação viral que permita a contaminação homem a homem.